Oi, TV Brasil Animada! Meu nome é Enzo Gabriel Alves de Amorim e eu tenho 6 anos. E os meus desenhos que eu mais gosto da TV Brasil é show da Luna, detetive do prédio, azul e carrapato e catapuntas. Tchau, galerinha! TV Brasil Animada, 2 anos! Crescendo com você!